Fala galera, aqui é o Molto com mais um vídeo de last game, para fazer mais uma invasãozinha dupla, fomos invadidos, né, e tamo aqui subindo os dias de novo, né, aqui eu nem falo mais se a Kefi vai reiniciar ou não, porque chega uma hora que ela reinicia meus dias aqui, né, era pra tá com muitos dias de perigo, mas tá de boa, a gente vai enchendo aqui de novo, e não se esqueça de deixar seu like, se é novo no canal, se inscreva, temos vídeos aí todos os dias de last day, vamos ver aqui, ó, e rapaz, ó, muito espinho, muito, 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 muito espinho, galera, que que é isso? Então vamos aqui, ó, somente minha motoca, vamos ver o que tem nesse carro, ó, duas pilhas, duas pilhas, já vamos pegar um C4 aqui, ó, e já explodi, porque essa aqui é daquelas bases grandes, eu falo que eu gosto de base grande, mas quando eu acho o lugar pra entrar, né, agora se eu explodir aqui e ver outras paredes, aí já não é tão bom assim, ó, ó, e a armadilha ali, ó, a armadilha ali, ah, isso aqui que veio, é, ah não, isso ali é desperdiçado uma bancada de arma, não é não? Que que é isso, galera? Não, 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 vamos explodir de novo aqui, ó, e vamos ver se vai abrir, ó, queremos trem top, hein, queremos trem top, o negócio é aquela armadilha ali, ó, nem vou explodir na porta, se eu explodir na porta fica mais perto da armadilha ali, ó, quando os zumbis entram, ó, achamos um lugarzinho aqui, ah, mentira, é o mesmo que tá ali? É quase praticamente o mesmo, é praticamente o mesmo, galera, e só mudou a ordem dos itens que tão ali, ó, ó, uma pá, ó, uma placa, ah não, ele é dois remo, Ah, tá ali, faltou só um taco de baseball ali, ó, nem de baseball, esqueci o nome desse taco ali, né, mas tá de boa, tá de boa, ó, achamos os baús aqui, ó, um bocado de baú, hein, um bocado de baú, eu acho que nem deu um gerador aqui que eu não posso levar, né, então vamos quebrar aqui, ó, quebre, 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 vamos ver o que que pega, ó, roupas militares, né, ó, roupa militar, né, já vou pegar aqui, ó, eu já tô com uma outra roupa ali também, ó, comigo, ó, que já deve tá rasgando, né, essa roupa da suat aqui não vou levar, não, vou levar, não, vamos aqui, ó, os baú vermelhos me chamam a atenção, não sei porquê, galera, é uma cor forte, né, ó, ó, espada, espada é bom, então vamos abrir outro vermelho, espada é bom, espada é da hora, madeira, ó, mais um aqui, ó, madeira, madeira é bom, madeira é da hora, mas não pra levar, dá invasão, pra levar de uma floresta, de uma farmada, de igual coisa do tipo, ó, então vem, vem mais, vem mais, vem mais, ó, tira aí, ó, tira aí e tira aí, ó, beleza, 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 vamos que vamos que vamos, pra onde, ó, aqui, ó, quebre, 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 parafusos, e aqui, 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 ó, mais parafuso, será que o outro vai ser parafuso também? Nem vou quebrar o outro, não, nem vou quebrar o outro, não, aqui, ó, esse é o que, ó, ó, item de cura, hein, item de cura, bilhete vermelho sempre vai, bilhete vermelho sempre vai, vamos aqui, ó, vamos quebrar o outro de cá, vamos quebrar o outro de cá, ó, e aqui, 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 nossa senhora, é muito kit de cura ali, galera, é kit de cura que não falta mais ali, ó, cê tá doido, o negócio é ter espaço para levar isso daí, ó, vamos dar atira, eu tô dando atira aqui, ó, mas o zumbis não chega, vai, vai, pipoca, pipoca aí, ó, beleza, galera, cacetada, hein, muito, 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 muito ali, ó, vamos já colocar aqui, ó, vou colocar essa roupa militar ali, esse kit aqui, e tá de boa, tá, essa outra roupa militar ali, eu devo vestir, né, isso aqui, ó, isso aqui eu já vou vestir, ó, essa espada vem aqui, e tá de boa, ó, tá, vamos lá pegar mais, ó, ó lá, vamos lá, Scout, vamos lá, Scout, vamos ver o que mais tem aqui, ó, nesse verdezinho aqui que tá aqui escondido, ó, escondido não, tá no cantinho aqui, né, na dele, tá na dele, tá na dele, água, tem água, muita água, ó, uns pretos daqui, ó, vamos ver se daqui que vai ter, é parafuso não, né, ó, fita azul, deixa eu pegar os kits de cura aqui, ó, onde que foi, aqui, ó, deixa eu tacar pra cá, essa roupa fica aí, ó, você eu vou comer, né, deixa esse machadinho aí, e pega aí, ó, aqui, ó, pra gente invadir muita área perigosa, ó, laboratório, banque, tudo, protocolo ativado, tudo aí que for, tá, ah, nem vou levar essa glock aqui não, já tá acabando, ainda mais que te cura, ah, pelo bilhete vermelho eu vou levar, tá, porque, vou levar, bem, seja um, não tem problema, né, vou quebrar mais coisa ali, ó, vamos quebrar mais, ó, vou quebrar esses dois de cima aqui, ó, ó, duas porradas aqui, vai, mais uma porrada, e duas porradas aqui, ó, ó, ó lá, ó, pedaço de pano, tá, fitinha ali, fitinha ali, pra gente dar uns itens de cura aqui, ó, vou pôr pra cá, ó, beguei, ó, beguei, ó, para de me dar porrada, pode me bater, seus bichos feios, ó, passei ali, aqui, fecha não, fecha não, aí me fechou não, cara, basezinha sensacional, vamos ver se a de vingança também vai ser sensacional, tô indo lá e tô indo entrar, e um passo aqui, um passo lá, dê seu like. Galera, tamo aqui, vazão de vingança, somente minha motoca, caramba aqui, nada, vamos ver aqui, ó, o que que tem aqui, o que que tem aqui, a basezinha aí, né, e ela vai lá pro fundo, tem uma armadilha ali em cima ali, que eu quase passei nela, já ia começar fazendo barulho, galera, então vamos começar explodindo aqui, ó, vamos ver se a base vai abrir tudo, o que que é, o que que não é, vou explodir aqui na janelinha aqui, ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver se ela vai ter separação pra cima e pra baixo aqui, ó, tomara que não, tomara que abriu tudo, quem dera se abrisse tudo, né, não abriu tudo, não abriu tudo, aqui, ó, uuuh, já, já achamos aqui, ó, achamos roupa, roupa aqui, ó, roupa, roupa na minha base quase que não falta, viu, se a gente acha tanto nas invasão, ó, chega a ser loucura, velho, chega a ser loucura, essa da sorte aqui, deixa aqui, deixa aqui, ó, não quer ver, ah, põe assim, ó, aí ela completa com a calça aqui, ó, aí fica, ó, mas aqui, pra gente pegar depois, ó, faltando só a calça aí, ó, daqui a pouco eu pego aí, ó, acabou que eu vim com a militar de novo, como é que eu não tinha roupa acabando, ele tá, vou com essa militar aqui mesmo, ó, vê aí, ó, ó, um alumínio, tá, por enquanto fica aí, ó, já tô aqui, já tô aqui, velho, jumbis rápido, porque já, eu, a explosão ali explodiu a parede, um baú, né, aí dá essa sensação que eles vieram mais rápido, mas não foi bem isso, né, mas tá de boa, ó, beleza, beleza, quebra aqui, ó, quebra aqui, ó, você, e vamos lá, ó, quebra aí, ó, quebra aí, ó, veio uma arma aqui, pilhas, ok, eu nem vou explodir o outro lado de lá, que provavelmente nem deve ter baú lá, aí, então a gente vai economizar esse C4, e, rapaz, a gente já tá achando coisa top aqui, ó, já tá achando, ó, um zumbido aqui, já estamos achando pouco, coisa da hora, hein, invasãozinha da hora essa, hein, cara, você tá louqueira, tá louqueira, pronto, detonei, ó, enchei minha vida aqui, né, por quê, né, por quê, né, vai ficar bom, vai ficar bom, vai ficar top, corta esse, ó, beleza, eu vou pôr essa arminha aqui, tá, e tem mais coisa pra gente pegar, ó, bastante coisa pra gente pegar ali, hein, muita coisa, e aqui, 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 ó, cor ali, cor ali também é da hora, e vamos platicar, vamos platicar, ó, beleza, e aqui, ó, não, quebra a árvore não, sai, vai ter que quebrar a árvore, ah, que sacanagem, que sacanagem, então quebra aqui, ó, tá, mais pilha ali, ok, deixa eu tacar na motoca ali, galera, pra gente sair pegando mais coisa, hein, que é muita coisa da hora aqui, ó, Ahn, põe você, vamos pôr essa gasolina aqui, né, ó, vou ter que encher assim, ó, pra me colocar os galões todos ali, ó, ó, essa calça aqui, ó, não vou levar, eu acho que eu tenho calça da SWAT sobrando lá, então a gente já completa ali, ó, e fica assim, ó, fica de boa, vamos sair, vamos voltar lá, galera, pegando os trem tudo, e ver se vai caber tudo aqui, ó, porque deu umas coisinhas da hora, hein, aqui, aqui, aqui eu não quero nada, aqui, aqui, talvez aquela sucata ali, ó, mas eu vi que aqui tem mais coisa, ó, quero pegar esse baú aqui, ó, esse trem desse baú aqui, ó, ah, esse um só aqui vai ficar, ó, tá, me dá esse prego, esse machadinha fica, então aqui, ó, eu quero você e esse pedaço de pano, beleza, 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 aqui, mais bauxita aqui, né, aqui, ó, a ferro e alumínio, hein, isso aqui seria legal de levar, essas placas aqui, ó, essa calça fica, me dá essa placa, vou trocar aqui por essa placa, ó, essa madeira aqui, eu tô levando madeira, rapaz, tô levando madeira, e essa roupa aqui eu vou trocar, ó, vamos, vamos assim, vamos assim, tá, poderia trocar essas roupas aqui, ó, mas eu tô com muita roupa na minha base, então eu vou trocar as machadinhas aqui mesmo, hein, galerinha, invasãozinha da hora, duas bases top, que é as bases que a gente nem consegue levar tudo, fica a coisa pra trás, se você gostou, dê esse like, eu sou o Balto, eu te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.